Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, professor Água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa POMPA, o que o mundo precisa de água. E como vocês sabem, a gente traz pessoas que têm uma carreira dedicada às águas, e hoje, não menos, eu trago para vocês a Beatriz Cruz Gonzales. É um prazer ter a Beatriz aqui conosco. Ela é química, mestre e doutora em engenharia hidráulica e saneamento, professora da Federal de São Carlos, da UFSCar, do Campus Lagoa do Sino. Ela é coordenadora do Centro de Extensão e Pesquisa em Águas e Efluentes, do CEPAI. Bem-vinda, Beatriz. Conta para a gente aí um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como é que você chegou nas águas, sua carreira, mestre, doutora, professora, conta um pouco. Obrigada, Everton. Primeiramente, obrigada aí por me receberem. É um prazer eu estar aqui, é um prazer enorme participar desse instituto, que faz trabalhos tão importantes nesse tema que engloba a água como foco principal. Obrigada. Então, Everton, minha carreira, como você mesmo falou, eu sou formada em Química, e logo durante a graduação, eu percebi que eu queria encontrar algo que fosse onde a química fosse mais aplicada, sabe? E daí eu, em 2004, eu fiz um estágio na Estação de Tratamento de Água, lá de São Carlos. E eu me interessei muito por essa parte de tratamento de água, né? Eu fiquei muito curiosa e decidi estudar mais sobre o assunto. O estágio durou só três meses, mas foi assim, determinante na minha carreira, porque foi uma virada de página, né? Legal. E aí foi por conta desse estágio que eu resolvi tentar esse mestrado nesse programa de hidráulico e saneamento da USP, de São Carlos. E passei, deu certo de eu passar, né? Em 2006, foi? 2007. E só que daí, no meu mestrado, como o meu orientador era o professor José Roberto Campos, eu fui trabalhar com esgoto. Então, eu continuei aí na temática da água, só que já é uma água residuária. Tá. E fiz o meu mestrado, o meu doutorado nessa parte de esgoto. Terminei o doutorado em 2013. E em 2014, eu fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, na Agência de Proteção Ambiental. Nesse pós-doutorado, eu trabalhei com água, né? Voltei para a água, com essa parte de desinfecção. E voltei para o Brasil em 2000, finalzinho de 2014. E em 2016, eu passei no concurso da UFSCar. Muito legal. Como professora aqui desse campus, que é no interiorzão de São Paulo. Não sei se você conhece, Everton. É o campus mais novo da UFSCar, né? Eu nunca fui. Eu nunca fui no... Pois é, é o campus mais novo da UFSCar. E desde então, eu estou aqui, desde 2016. E somente no ano passado que a gente resolveu criar esse nosso centro de estudos e pesquisas, né? Relacionados à água e fluentes, porque aqui é uma região que a gente tem muita demanda, né? Muita demanda de realizar pesquisas nessa área. Então, foi mais ou menos essa a minha trajetória até chegar aqui onde eu estou. Tem que... Qual IPA você ficou lá nos Estados Unidos? Eu fiquei na IPA de Cincinnati, Ohio. Ah, você foi para Cincinnati? É, Cincinnati. É perto dos grandes lagos do Canadá. Eu conheço lá. 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 É um bom lugar para ficar, não é? Eu gostei de lá. É bom. Eu gostei bastante. Mas eu sofri bastante por conta do frio. Ah, sim, sim. Tirando o frio... É muito... Muita merda. Eu fiquei no Canadá. O meu foi pior que o seu, hein? Nossa. Mas é uma... Eu adorei morar lá. É uma região lindíssima. Super organizada. As cidades são boas, né? Eu conheço mais Columbus do que Cincinnati. Ah, eu não cheguei a conhecer Columbus. Mas também é uma cidade bonita. Também é uma cidade bonita. É bem legal. Bem organizada. Ali aquele centro americano é bom. Além disso, a estrutura lá na IPA era fora de série para realizar a pesquisa, né? Foi um sonho. Porque essa oportunidade foi... Muito bom. Foi maravilhoso. Eu, no meu doutorado, também trabalhei bastante com a IPA. Parte do nosso... Do meu trabalho foi financiado pela IPA. Então, conhecia bastante o pessoal. Olha só. É. Que legal. É legal, é legal. Legal. Realmente, eu tenho muita gente boa. É legal de trabalhar. Gosto muito. Nossa, é incrível. Muito legal. E conta para a gente um pouquinho do CEPAI aí. O que vocês fazem? Vocês já estão... É um centro novo? O que vocês estão fazendo de bom aí? Qual é o que são os planos? É, então, como eu te falei, né? É um centro novo. A gente criou ele em 2023, em julho, né? Mas, desde então, ele já tem ganhado, assim, bastante corpo rapidamente, né? A gente já está com 17 alunos e a gente trabalha em conjunto com outros grupos de pesquisa, né? Então, até o momento, a gente tem realizado ações para ajudar pequenas comunidades, como comunidades indígenas, comunidades assentadas, que têm problemas com acesso à água potável e também que têm problemas com a disposição final do esboto que essas comunidades estão gerando, né? Então, são comunidades mais afastadas dos centros urbanos, onde a coleta de esgoto não chega, né? Então, a gente tem estudado e a gente vem propondo. Ainda não chegamos a implantar sistemas ecológicos para tratar o esgoto, mas essa é a próxima fase. No momento, a gente está cuidando da água, né? De disponibilizar água potável para essas comunidades, né? Para a população dessas comunidades. E o próximo passo vai ser a gente cuidar da parte do esboto, por conta aí, né? Dos riscos relacionados à... Saúde, né? À saúde, né? Então, mas atualmente a gente tem trabalhado tentando sanar essa questão da água potável. Interessante. É, a questão... É... Fala. Fala. É, são... Não, imagina, são questões assim que envolvem, né? Tocam bastante os nossos discentes e a gente, porque você percebe a necessidade daquela população, né? É. Então, são trabalhos que nos... Isso é legal, trabalhar com água, porque tem uma necessidade básica tão grande que a gente trabalhando é que a gente vê mesmo, né? A gente tem a nossa questão da importância. É muito legal. Muito legal. Vocês estão no Alto Paranapanema, né? Na Bacia do Alto Paranapanema. Sim. Como é que é a água em geral aí nessa região, para quem não conhece? E mesmo durante a seca, o que aconteceu, né? Qual a relação, qual o debate de uso de água, como combater a escassez, como fazer para economizar? Você está trabalhando com o pessoal que está com necessidade de água, né? Como é que isso é feito aí dentro da... Boa pergunta, Everton. Bom, essa região é uma região muito rural, então a gente tem um uso, né? Uma demanda de água que é muito alta por conta das áreas que precisam ser irrigadas, né? Ao mesmo tempo, essa região é muito rica em rios, né? Ela tem rios muito grandes, como o rio Itararé, o rio Paranapanema, né? O rio Itapetininga. E, além disso, a gente também tem a possibilidade de fazer aí a disponibilidade... A gente ainda tem a disponibilidade dos mananciais subterrâneos, né? Sim. Então, a região em si não sofre com esses períodos de seca, né? A gente, esse período mesmo, a gente está vindo de um período de seca bem alta, né? Mas a água continua, assim, a disponibilidade hídrica acaba não sofrendo, né? Porém, alguns... O nosso grupo mesmo de pesquisa, a gente já vem estudando, Everton, a possibilidade de utilizar influentes tratados, né? Como, por exemplo, para irrigação, né? De culturas, porque, assim, no momento a gente não está sofrendo ainda aqui, né? Nesses períodos de seca, mas a gente prevê que futuramente isso pode ser um problema, né? Então, a gente já tem até feito cursos com a Embrapa, junto à Embrapa, para a gente entender melhor esses sistemas, né? De tratamento de efluentes que são descentralizados, que nos possibilitam a realização do reuso desse efluente para culturas, como milho, né? Então, essa é uma possibilidade. Mas o que eu vejo aqui é que a bacia, né? Do Alto Paranapanema, ela sempre promove encontros, então eles estão sempre debatendo aí formas, né? De poupar a água, demandar menos, né? Eu vejo esse cometer da bacia do Alto Paranapanema como bem ativo, sabe? Mas essas pequenas ações a gente já está começando a pensar, né? De repente, começar a ser feito em pequena escala. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Essa ideia, eu gostei, essa história de usar o efluente tratado, né? O esgoto tratado para irrigação é uma ideia interessante. A gente tem uma defesa, né? No nosso Instituto de Água Sustentável, exatamente dessa ideia. O esgoto, se ele tiver um tratamento mínimo, razoável, a gente pode ter algum uso muito melhor do que é feito, né? O tal do reúdo. Sim, exatamente. Como é que essas soluções... Você tem alguma solução alternativa de baixo custo para tratamento de esgoto? O que vocês estão pensando nas comunidades rurais, por exemplo? Como é que isso pode ser? Sim, sim. Nós temos uma solução que é bem acessível a moradores, né? Dessas áreas rurais, que é a fossa cética biodestora, que é um produto que foi desenvolvido pela Embrapa. Já tem mais de 20 mil instaladas ao longo do Brasil, né? Ao redor do Brasil. E ela é uma alternativa àquela fossa tradicional que a gente tem, que apresentam baixas eficiências de tratamento, apresentam uma alta manutenção, você tem que ir lá de tempos em tempos com caminhão, limpar a fossa para esvaziar a fossa. Isso. E apresenta uma série de problemas, né? Então, a Embrapa desenvolveu esse sistema, que é bem parecido com essa fossa tradicional, porém, na primeira caixa, o morador vai ter que fazer a inoculação com fezes de ruminantes. Uma vez por mês só, que ele coloca por um tubo. E as bactérias presentes nessas fezes vão promover um tratamento muito mais eficiente, sem a eliminação de odor, né? E na terceira caixa desse sistema, né? O esgoto, então, vai da primeira caixa para a segunda, onde vai estar acontecendo o tratamento biológico do esgoto. Na terceira caixa, ele já vai estar pronto para ser reutilizado para uma cultura, como eu dei o exemplo do milho, né? Porém, essa irrigação tem que ser feita daquele tipo, irrigação do tipo suco, que você abre um corredorzinho no solo e coloca o esgoto no solo, né? O esgoto não vai ter, então, contato com a cultura, com o milho. Ele vai estar sendo aplicado no solo, que é para garantir a segurança do alimento. Você ainda tem, por exemplo, cloração para dar uma... Então, não, se você não tem cloração e, por isso, você tem que ter esse cuidado no sistema de irrigação, né? Você não poderia fazer essa irrigação por aspersão, por exemplo, né? Ou, então, por aquele pivô, né? Que joga a... Então, mas é... É uma produção em uma pequena escala, né? Uma escala de... Então, não elimina, tem um pouco de... E nitrato também permanece. Nitrato permanece também, mas isso é positivo, né? Acaba sendo positivo por conta do nitrogênio. É, interessante, interessante. Exatamente. E tem algum monitoramento? Já foi feito algum estudo em relação a isso? De aplicação? Não tem contaminação depois de água subterrânea, alguma coisa assim? Você já sabe desse assunto ou não? Olha, Everton, esse é um sistema já bem antigo que a Embrapa desenvolveu, né? E ela vem fazendo vários estudos em cima desse sistema. Eu não sei te dizer... Eu não sei te precisar, né? Mas eu acho muito provável que eles tenham feito estudo, sim, dessa possível contaminação, né? Mas o que eles mostram é que ele é mais eficiente na remoção de DBO do esgoto, né? Ele tem essa vantagem de não eliminar o lodo desagradável e de você não ter que fazer a retirada do lodo. Esse tipo de sistema, você não precisa retirar o lodo. É, isso é muito bom, muita vantagem. É isso que entope a força tradicional, né? Pois é, porque ninguém quer ter esse trabalho, aí também não quer contratar alguém para fazer, né? E aí acaba... Exatamente, depois tem que pagar, porque não tem tempo de pôr, o cara pode ser... Isso, é uma série de problemas. Quando eu estava fazendo meu doutorado, teve um estudo grande lá no próximo, onde a gente tinha faculdade, lá em Waterloo, porque eles faziam... Eles tinham uma produção grande de fezes, de porco, né? De suíno. E eles estavam fazendo... Começaram a fazer a aspersão de fezes, né? Na cultura. Nossa! Isso mesmo. E isso é feito até hoje. E depois... Então foi feito um acompanhamento para ver se tinha contaminação, principalmente por nitrato, né? E foi aceitável, né? Porque o nitrato é parcialmente consumido pela cultura, né? Que está lá. E depois disso, eles também fizeram... Eles ganharam o nome chique de biosólidos, né? Que era direto a aspersão de esgoto doméstico. Nossa! Nas laboras. Até tinha, no caso, o meu orientador, na época, né? Aham. A gente ficou bem amigo, eu sempre visito ele, visitei ele recentemente. E ele morava numa casa, ele mudou agora, recente. Ele morava numa casa, tipo, uma casa de fazenda, lá num lugar mais retirado. E tinha aplicação dos biosólidos, sem tratamento de cheiro, sem nada. Então, quando tinha aplicação, era um inferno, né? Imagina você ficar na sua casa, ao redor de uma casa aplicada direto aos biosólidos. Interessante. Mas isso era permitido lá? Porque aqui a gente já tem legislação. Não era, não. Proíbe. Ainda é feito isso. Ainda é feito. É feito, é a aplicação disso direto. Interessante, né? Interessante. Interessante. É feito direto a aplicação. A do... De porco, eu lembro bem quando foi feito, porque o porco é uma quantidade enorme, né? E de humanos também. Interessante, né? É, porque a aspersão é justamente proibida por conta dos coliformes, né? Você está jogando bactérias, né? Direto. Pois é. Então, é? Pois é, tá vendo? Se eu quisesse, eu te dou umas indicações aí para você visitar lá para ver como é que é. Vou querer depois, Everton. Só por curiosidade. Era fácil quando a gente estava fazendo a campo, então quando você estava passando, você sabe exatamente a época da aspersão, né? Porque o negócio fica em pestilhar no ar, né? É muito interessante, né? Nossa. É legal, mas é bom saber. Então, vocês estão fazendo a aplicação? Bom, bom. Conta depois os resultados aí para a gente saber como é que está andando. Agora, conta como é que... Pode ver já. Os sistemas avançados de tratamento de fluentes, como é que eles podem contribuir para reduzir as emissões de efeito estufa, por exemplo, dos gases, e mitigar impactos de mudanças climáticas. Tem como fazer isso? Olha, Everton, essa parte de tratamento de fluentes gasosos, ela vem avançando bastante para sistemas que usam as bactérias para remover esses poluentes dos efluentes gasosos. Então, é bem parecido com o que a gente tem no tratamento de esgoto, né? Que a gente usa as bactérias nos nossos tratamentos biológicos de esgoto. Então, por exemplo, um sistema que gera dióxido de carbono, metano, ácido sulfídrico, como os sistemas anaeróbicos de esgoto, por exemplo, né? A gente pode colocar um biofiltro nesses reatores anaeróbicos que vão tratar o esgoto para evitar a eliminação de CO2, CH4, H2S. H2S, o problema é o odor, né? É o cheiro de ovo polo. A gente pode usar biofiltros que vão usar as bactérias que vão estar dentro dele, né? Que vão transformar, por exemplo, o H2S em... Vão oxidar para sulfato. Sofá. Elas transformam o CH4 em substâncias que não são nocivas para o meio ambiente e para os humanos também, né? Então, esses biofiltros, eles vêm sendo cada vez mais utilizados para evitar a eliminação desses gases do efeito estufa para a atmosfera. Mas como é que é um biofiltro? Eu acho que... Como é que é um biofiltro para isso? Desculpa, minha Guina. Não, imagina. Ele parece uma câmara, né? Ele é pequeno, tem aí um metro de altura. Então, você coloca... Você vai ter que fechar o seu reator, né? E vai ter que colocar ele em cima, que é justamente para onde o gás vai ser direcionado. Esse biofiltro vai ter um recheio, como se fosse um leito, de um material inerte, como anéis de PVC, por exemplo. E nesse material inerte, as bactérias vão se aglomerar, fazer esses biofilmes. E quando o gás contaminado passa por esse leito, as bactérias que estão aderidas pegam esses compostos, fazem o tratamento, e o gás que sai, sai com essas... Interessante. Sem esses compostos no círculo. Você não tem que colocar nenhum nutriente, nada, bactéria, só coisa legal. É, então, no momento de partida do biofiltro, né? Alguns pesquisadores estão já fazendo essa inoculação desse meio, né? Então, para garantir a presença dessas bactérias que vão fazer esse tratamento, eles inoculam aí, às vezes, até as bactérias mesmo, que a gente compra, né? Ou algum efluente rico nesse tipo de bactéria, né? Então, isso já vem sendo feito, sim. A inoculação do sistema. Interessante, interessante. Isso aí é de baixo custo? É, ele vai ser de baixo custo porque ele não vai demandar essa... Interessante. Energia elétrica para funcionar, né? Não. É um sistema que é barato por conta do meio também, e ser feito de anéis de PVC, normalmente. Ele costuma ser bem acessível. Interessante. Legal, legal. Promovendo aí grandes eficiências de entorno de 80% desses poluentes gasosos. Ah, bem legal. Bom, a gente vai fazer... A gente está fazendo um projeto com o FEIDRO, um instituto, para treinamento de comunidades rurais, né? Para uso de água, né? Então, a gente... Sim, eu conversei com a Bruna sobre esse projeto de vocês. Muito interessante. É, a gente, então, tem mais do que conversar depois com você aí para aproveitar... Com certeza. ...para ver se a gente leva para mais comunidades, né? A ideia é a gente ter as pessoas aprenderem a usar melhor, né? Usar a própria... Porque as pessoas têm a inteligência e a cultura própria delas. Elas só precisam estar estimuladas para fazer na direção certa que a coisa anda, né? Então, é... Com certeza, né? Então, esses cursos de capacitação são extremamente importantes, né? Porque é isso. Eles já têm o conhecimento. Eles só precisam saber aplicar. Exatamente. É porque ele tem noção, ele sabe usar, mas ele não tem... Precisa de uma direção, algumas técnicas. E, às vezes, é interessante trabalhar com comunidade próxima, assim, é que você aprende muito, né? Porque tem muitas soluções, às vezes, que a gente não sabe, mas que as pessoas usam no dia a dia ali, né? Que ele mesmo achou... É verdade. Achou uma solução, né? Com certeza. Isso aí ajuda a todos, né? É bem legal. É bem legal. Com certeza. Normalmente, a gente aprende mais do que ensina, né? É, isso é o legal de ser professor, né? A gente está... Quanto mais você ensina, mais você aprende, não é assim? É verdade. Essa é a regra. O Richard Feynman que dizia isso, que se você não consegue... Se você não conseguir explicar rapidamente como é que é para uma criança, porque você não entendeu direito o que você está falando, né? Você tem... As pessoas inteligentes, elas entendem qualquer coisa. Se você não explicou direito... E aí, conforme a gente explica mais, a gente aprende, né? Para a gente poder ficar dominando o assunto. É interessante. É bem legal. Deixa eu te falar. E se alguém quiser... Tiver interesse em estudar, vendo o nosso material, quiser contactar vocês aí para dar uma olhada, como é que funciona para aluno entrar? Como é que é o programa de onde você está? Ah, legal, Everton. Então, a gente está... Eu sou professora da UFSCar, no campus Lagoa do Sino, né? E aqui a gente tem o curso de Engenharia Ambiental. A gente tem o curso de Engenharia Agronômica também, Biologia, Engenharia de Alimentos e Administração. A gente está nesse curso que já... Nesse campus que tem 10 anos agora, né? E os alunos que fazem parte do nosso centro de pesquisa são alunos aqui do campus, né? Então, atualmente, a gente não abriu ainda para externos, né? Então, atualmente, para a gente conseguir trabalhar junto, a gente... A pessoa teria que ser um dos... Um graduando aí do nosso campus Lagoa do Sino da UFSCar, né? Então, e para isso tem que estar o Enem no final do ano, né? Mas é um campus extremamente diferente dos demais, né? É uma região muito agradável de se viver. Então, eu recomendo muito que venham conhecer e que venham, se possível, fazer faculdade aqui, porque vale muito a pena. Tem um contato com a natureza, é bem diferenciado, sabe? Ah, muito legal. Então, acho que é esse o caminho. Eu vou ver se eu consigo visitar um dia vocês aí para conhecer. É legal ver. Campus... Vem assim, é. Campus Novo é bom que tem quase tudo para fazer, né? Sim, absolutamente tudo. Está em formação, só que o diferencial aqui é que a gente... O campus é dentro de uma fazenda produtiva. Então, a gente tem esse nosso laboratório vivo, né? Direto no campo. É, exatamente. Esse sistema da Embrapa que eu falei, que eles usam um efluente para irrigar, a gente vai testar aqui nas culturas de milho que a gente tem aqui na fazenda. Ah, interessante. Isso é bom. Para quem está estudando, é ótimo. Você já está direto na aplicação. Já está direto. Exatamente. É lindo. Exatamente. Para mim, que sou um paulistano, que estudei sempre na capital. Apesar que eu fiz geológico, a gente só ia trabalhar fora, né? Mas é... O pessoal de São Paulo estranha um pouco, porque é um choque de realidade, né? É uma cidade de seis mil habitantes, os alunos moram, né? É, né? E quantos alunos tem? É uma mudança. Seis mil? A gente já... Seis mil habitantes, a cidade mais próxima ao Campos. Nós temos já em torno de 700 alunos, Everton. Ah, então virou uma região universitária, né? Virou. 700, 6 mil. O Campos tem uma história bonita que ele foi doado por um escritor, o Raduano Nassar. Ah, é do Raduano? Ele doou a fazenda justamente para promover o desenvolvimento da região, que é a região do estado de São Paulo com menor IDH. É verdade. Aí é uma região mais... Então, a vontade dele era promover o desenvolvimento da região através da doação dessa fazenda. Eu li alguns livros do Raduano. É muito bom. Alguns são difíceis, mas é muito bom. Muito legal. Eu também tentei ler alguns... É que se você começar pelo Fazenda, como é que chama? Aquele é o... A Lavor Arcaica? É, a Lavor Arcaica. A Lavor Arcaica. É, difícil. Esse é o mais difícil. Não pode começar pelo Lavor Arcaica. Só pelos outros. Senão eles... É isso mesmo. É. Já espanta. Ele doou para um estado com a condição de virar uma área de... De pesquisa? Uma universidade. Exato. Com essa condição de ser uma universidade e ter esses cursos de graduação. Ah, que coisa. Que interessante. É. Muito legal. Ele pensou. Muito legal. Iniciativa legal. É. Deixou mais do que a obra dele escrita. Que legal. Gosto de... Com certeza. Ajuda muitas pessoas aqui da região. Já vem ajudando, né? Ah, tenho certeza. Não, só de você ter 700 alunos aí na região já é uma mudança enorme. Enorme. Escola... A região com uma escola assim muda bastante. Muito legal. Espero que a cultura das águas aí de vocês evolua bastante e que a gente possa trabalhar juntos. Gostaria de pedir... Agradecer novamente. Faz suas considerações finais, por favor. Ah, eu gostei muito de conversar com você, Everton. Acredito que a gente tem muito a fazer pela frente em parceria com vocês. E foi um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Muito obrigada. E eu aguardo aí o contato para a gente continuar trabalhando aí para levar água de qualidade para todo mundo. Muito obrigada. Obrigado você. Parabéns pelo trabalho novamente. A gente esteve aqui com a Beatriz Cruz Gonzalez. Ela é professora, repito, da Federal de São Carlos, da Lagoa do Sino, do campus da Lagoa do Sino. Muito interessante a história toda. Parabéns pelo trabalho. Que o campo seja um sucesso. Já está sendo um sucesso, mas que o seu centro seja um sucesso e que seja reconhecido mundialmente. Como você é nova, a chance de dar certo é muito grande. Obrigado, Beatriz. Obrigada, Everton. Até mais. Até mais. Tchau.